Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Torque não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não cai mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a ser catriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo o que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Era o que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a ser catriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo o que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos De adorar a Deus De adorar a Deus E hoje eu tenho mais de mil motivos 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 E hoje eu tenho mais de mil motivos